Super, super, super barato a Pampers. Nós vamos pegar o pacotinho pra Alicinha. Por que não sei o que eu vou pegar esse com a platinha? Que, Nathana? Por que não pegar esse? Pode ser esse aí, tu quer pegar esse aí? Pega aí. Pega aí, esse aí pra mana. Deu certo? Sim. Bota aí. Dentro do carrinho? Sim, isso, né? Tchau. 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 Tira o bebê e fala. O que é? O que é isso? Ufa. Vamos pegar um abacaxi? Isso. Abacaxi. Abacaxi está 2,98. Abacaxi. Vamos pegar esse verdinho aqui. Esperar amadurecer. O que tu acha? Enzo, bota ali dentro. Mas está espinhoso? Está espinhoso. Um saco? Um saco. Não precisa botar no saco. O que é isso, filha? Ufa? A mãe comprou uva. Ela está há dias pedindo uva, pai. Uva. Não, agora não. Vamos levar para casa. Tá? Maçã. Maçã, gente. Não. Vamos levar para casa. Na casa? Vamos pegar maçã agora. Mãe. Maçã. Vamos pegar tuas maçã? Não, não. Não? Vamos pegar maçã. Mãe. Banana. Falta maçã e banana. Mãe. O que é? E danones. Vamos levar para casa? Tem que lavar. Vamos também em casa? Vamos lavar? Vamos lá lavar, pai, então. Vamos. Vamos lá lavar. Pega um saquinho aí para nós pegar maçã. Eu peguei um saquinho. A pera está na promoção, Enzo. E maçã também? A maçã está cara, filho. Aqui, Natan. A maçã está em promoção aqui. Eu vou pegar essa. Cadê a pera? Não, não. Deixa que a mãe escolhe. Cadê a pera? Eu vou escolher. Eu vou escolher. Natan tem que escolher umas bonitas sem machucados. Olha. E Enzo, as peras. Aqui, ó. Essa. Eu posso olhar. Eu posso olhar. E Enzo, essa. Eu estou olhando. A pera tem machucados. Eu vou olhar. Sem machucados. Eu estou olhando. Sem machucados. Não tem machucados. Enzo, não vê muito verde, não, filho. Aqui, ó. Então, essa. Essa não está machucada. Essa está feia, Natan. Então, essa aqui. Quantas tem aí, Enzo? Conta. Então, essa. Eu não sei. Essa está bonita. Essa? Então, essa. Está murcha essa, filho. Um, dois, três, três, quatro, quatro. Deixa a mãe escolher. Essa está bem bonita. Essa está bem bonita. Tá. Achei umas amarelinhas. Então, pessoal. Vou mostrar para vocês o que eu comprei no supermercado. Essa foi a segunda compra do mês de junho. E, certamente, a gente vai voltar só no início do mês de julho para fazer uma nova compra. Então, a gente estava precisando comprar frutas para as crianças. Então, a gente foi principalmente por causa disso. Bom, eu peguei dois pacotinhos de uva, porque a Alice já estava me pedindo há muito tempo, gente. E ela estava bem barata. Estava R$1,98. Estava em promoção. Então, eu peguei duas bandejinhas. E como... Não peguei mais, gente, porque como ela está boa já, né? Está madura. Fiquei com medo de estragar. Então, a gente pegou duas bandejinhas para as crianças. Pegamos uma bandejinha dessas aqui, de kiwi, que estava R$4,98. O pinhão, o quilo estava R$9,90. O abacaxi, eu não me lembro o valor. Acho que era R$3,00 e pouco. A maçã, se eu não me engano, R$3,98 o quilo. Pera Williams, estava R$5,98. Estava em promoção. Aí, pegamos um melão. Estava R$3,00 e pouco. A banana, a banana estava mais cara, o valor mais alto que normalmente eu pago. Estava R$5,79. Normalmente, eu pago R$4,90. Então, estava mais cara. Eu peguei essas cenourinhas aqui congeladas. Ela estava R$2,98. E eu peguei essa aqui, que não está congelada. Isso é para o lanche das crianças. E essa aqui, prontinha, estava R$3,90. E R$8,00, eu acho. Se eu não me engano, tá? Bom, aí eu peguei salsicha para fazer enroladinho para o Natal e para o Enzo. Vamos ver quanto é que estava o quilo, gente. R$4,98. Peguei esse temperinho aqui, que eu gosto muito. Que é com alho, cebola, salsa e cebolinha. Não lembro o valor. Peguei essas duas latinhas de molho de tomate. Estava R$1,50. Pegamos duas caixinhas de ovos de codorna. Não sei o valor que foi o meu marido que pegou. Aí, meu marido pegou esse caldinho de feijão para ele. Também não sei o valor. Pegou essas castanhas aqui de caju. Meu marido pegou também esse feijão pronto aqui para ele. Que, normalmente, ele não tem horário para chegar. Às vezes, ele chega tarde. Então, certamente, vai ser assim para quando ele estiver muito cansado e não tiver comida pronta. Aí, vai ter esse feijãozinho, tá? E o feijão estava R$2,98. Aí, pegamos vários sucos. Frisco. Pegamos essa garrafinha aqui, que é para o Enzo. O Natal tem uma igual. E aí, o Enzo, há tempos, está pedindo para o meu marido. E aí, meu marido resolveu pegar para ele. Não sei o valor, tá? Depois, eu boto aí para vocês. De lanches, então. Peguei alguma coisa de lanche. Lanches, acho que não tem nada para a Alice. Se eu não me engano, não peguei nada para a Alice. Só para os meninos, tá? Dessas guloseimas aqui. Porque a Alice, normalmente, come mais frutinhas, tá? Bom, aí, peguei torradinhas. Uma para mim e uma para o Enzo. Uma para o Natal e uma para o Eberton. Esse iogurte aqui estava em promoção. Normalmente, eu compro esse aqui. Só que eu nunca comprei da embalagem grande. Eu compro das embalagens pequenininhas. E esse aqui estava R$4,18. Estava em promoção. Aí, eu peguei para o Enzo. Ele ficou muito feliz com esse potão. Bom, as besteirinhas dos meninos, então. Esse aqui é do Natan. Traquinas é uma para mim, uma para o Eberton, uma para o Natan e uma para o Enzo. Essa aqui é do meu marido. Aí, peguei cookies, que é para o meu marido. E talvez eu dê para os meninos também. Essa aqui, tortinhas do meu marido. Ah, não. Essa aqui é do meu marido e essa aqui é do Enzo. E essa aqui é do Natan. Bom, aí eu peguei umas coisas de emergência, gente. Para os dias que eu sou muito cansada. Aí, eu peguei essa sopinha. Agora, nós estamos comendo bastante sopa. E aí, tem essas aqui para urgências. Então, essa aqui eu nunca tinha visto. É de letrinhas. E essa aqui é costela com legumes. Eu não lembro o valor, tá? Aí, pegamos várias pipocas. Meu marido gosta bastante. E aí, essas aqui são de micro-ondas. É tradicional. Queijo, manteiga e bacon. Essa de bacon é horrível. Aí, peguei umas miojinhos para mim. Eu adoro miojo. Essa aqui é frango assado com toque de limão. Eu nunca comi essa aqui. Então, peguei para experimentar. Peguei duas de carne e duas de galinha. Essas aqui estavam R$0,94, a da Isabela. E essa aqui estava R$1,18. E aí, o Enzo estava junto, gente. E ele olhou essa aqui. E ele me pediu. É só por causa do desenho, né? É da marca Renata. Essa massinha aqui. E ela era R$0,88. Eu não gosto muito dessa marca. Mas como ele pediu... Então, o Enzo pegou um para ele e um para o Natan. E por fim, eu comprei sabão. E eu fui também especialmente para comprar isso. Porque o meu acabou. Aí, eu peguei esse brilhante. Que estava R$11,50. Se não me engano, R$11,54. Aí, peguei brilhante. Faz muito tempo que eu não pego brilhante. Mas o omo estava muito caro. Então, peguei brilhante. E é isso, gente. Ah, eu peguei um pão também. Essas foram as compras. Eu comprei somente o que eu estava precisando. Eu comprei fraldas para a Alice também. Mas aí, eu vou mostrar para vocês no vídeo de comprinhas de fraldas do mês de julho. Porque eu comprei para o mês de julho. Aí, eu faço um vídeo mostrando todas as fraldas que a Alice vai usar em julho, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, meninas! Tchau, tchau, tchau.